E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Planet Coaster E bem galera, pera aí, deixa eu ver aqui, né? Opa, 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 essa face canta tá muito grande, não está? Está, está grandinha, agora não está mais Bem galera, é o seguinte, a gente vai continuar aqui então na nossa querida série, né? Eu ainda não arrumei a decoração, mas eu fiz algumas coisas aqui Eu fui no workshop e peguei algumas coisinhas pra gente fazer uma nova praça de alimentação, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui uma nova praça de alimentação porque o nosso parque já está relativamente grande Na verdade ele não está grande, mas ele já está bem maior a ponto de, tipo assim, a galera que estiver do lado de cá do parque Que a gente vai expandir ele pro lado de cá agora Tem que atravessar o parque pra comprar alguma coisa, até mesmo pra usar o banheiro, é meio complicado Então eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem destravado as coisas que eu baixei É, seguinte, os baguninhos que eu baixei, talvez, talvez, talvez Não tenha, é, liberado Porque são várias coisas em uma, tá ligado? Que eu peguei lá Ah, essa aqui eu acho que foi uma delas, não foi não? Barraca de cobre ficção de... Ah não, acho que não foi não, acho que essa aqui é outra Mas é mais ou menos nesse estilo É mais ou menos, tipo assim, tudo junto, entende? É tipo um shopping Muito da hora, muito da hora E eu preciso de ver se eu consigo encontrar ele aqui Ah, esse aqui também, é bem da hora É, na verdade esse aqui é só uma loja, né? Na verdade não, são várias sim Mas eu gostei pra caramba desse esquema de, tipo, várias lojas juntas, entende? Agora eu tenho que conseguir encontrar ele Isso se tiver desbloqueado, mas eu acho que não tá Acho que não tá desbloqueado mesmo Que pena, cara Mas enfim, vai desbloquear quando a gente desbloquear todas as lojas Porque a gente precisa de todas as lojas prontas pra usar ele Enfim Como não dá, então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem, não é mesmo? Não tem como Primeira coisa que eu vou fazer é expandir um pouco o caminho aqui Esse caminhozinho aqui E eu vou ter que olhar mais ou menos aonde eu vou construir a minha nova praça de alimentação, certo? Porque, bem Preciso de um lugar legal, né? Que eu construí Bem posicionado Eu tava pensando em construir ela mais ou menos aqui Só que aqui é pequeno, cara Aqui não vai dar, não Pra fazer uma legal, não É só a gente pegar por base o tamanho da nossa praça de alimentação aqui Que já não é muito grande, né? Mas ela ocupa bastante espaço E eu quero fazer algo mais ou menos no mesmo estilo Se eu for construir uma Separado, assim, né? Com as lojinhas separadas e tudo mais Mais ou menos desse mesmo jeito aí As lojas, tipo De boinha e tal Ficou da hora pra caramba Eu gostei do estilo dessa praça de alimentação, né? Então eu acho que E no caso seria Ah, outra coisa também Eu esqueci de colocar uma estrada aqui Que eu queria colocar Eu já queria colocar A gente tinha um tempo já Que é aqui Deixa eu reduzir um pouco aqui o comprimento Essa estradinha aqui Aí você pergunta Caramba, mas por que você quer colocar essa estrada? Pra melhorar o movimento do lado de cá, certo? Facilitar Porque se não É porque desse jeito, né? A galera que entra no parque Que vem nesses brinquedos que tem do lado de cá Eles passam por dentro aqui do Da praça de alimentação Pra cortar caminho Então acaba aumentando o movimento aqui também Mais ainda Enfim Acho que eu vou ter que construir Essa praça de alimentação Mais ou menos por aqui, sim, ó Acho que eu vou construir ela aqui, ó Exatamente Eu vou construir ela mais ou menos por ali Então tá Eu vou aumentar mais um pouco aqui Porque a gente tem grana Pra fazer uma praça de alimentação, né? A gente tem 13 mil ali Dá pra... Dá pra construir Aí depois Pro próximo episódio Eu vou Organizar a decoração, né? Eu vou botar as árvores Vou ver o que eu vou fazer Pra botar aqui Aí é tempo, mano É um negócio... É por isso que eu faço fora de vídeo Porque você precisa parar Pensar o que que vai... Testar uma coisa Tira e coloca outra É um negócio meio complicado, entende? Então eu não gosto de fazer isso em... Em vídeo Né? Ok, deu um pequeno cortezinho aqui Porque a minha face... Provavelmente no vídeo tava normal Mas aqui pra mim ela tava Tudo doidona aqui Enfim Ahn... Vamos lá então Vamos começar a construir os caminhos Aqui Como eu vou fazer, né? Isso é a grande questão Eu aqui nessa próxima alimentação Eu coloquei todas as lojas viradas Pra dentro, né? Não coloquei nenhuma loja virada Pra avenida principal Eu acho que eu vou mais ou menos Seguir esse esquema Isso pra não... Não atrapalhar o fluxo Apesar de que se você tá pensando Em dinheiro Ganhar dinheiro É melhor você colocar A virada pra avenida principal Se você tiver trabalhando Com esse tipo de layout Porque... Acaba vendendo mais, né? Passar mais pessoa Mas aqui no caso Eu não tô... Eu tô prezando um pouco mais aqui Pela... Pelo design, né? Então... Enfim Eu acho que eu não vou nem colocar Na verdade as estradas ainda Eu vou posicionar primeiro As coisas As lojinhas Depois eu penso nisso Então vamos lá Primeira... Primeira coisa que eu vou fazer aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Caixa eletrônico Caixa automática dessa Tanto faz Eu vou colocar aqui Um... Banheiro Óbvio, né? Um banheiro Extremamente importante Aqui Para a nossa Querida alegria Um banheiro mais ou menos Aqui assim, né? Esse banheirinho aqui Eu achei o banheiro mais legal De todos, mano De todos os roller coasters Que eu já vi Beleza Eu não vou mexer nele Nem conectar a estrada Como eu falei Eu vou fazer os negócios aqui Das coisinhas primeiro, né? Cara, eu achei esse shopping Muito da hora, velho Eu achei esse aqui Muito da hora Mas não vai combinar Com o que eu tô querendo aqui Até porque também Ele é sci-fi Mas nem parece tanto Parece, tipo assim Normal, mano Parece realmente uma... Um shopping De fato Daria pra me encaixar daqui, ó Você quer ver? As estradas devem até encaixar Inclusive Ou boa parte, né? Aí, ó Só que eu não vou colocar ele, não Como eu disse Tem esse carinha aqui, né? Que é uma lojinha de... Carne, sei lá Um bife Um burger, sei lá Whatever Colocar ele aqui De início Não vai fazer muito sentido As lojas, né? Vai ficar um negócio Meio tipo assim WTF Às vezes estão boiando ali Mas Já já vai fazer sentido Ou ao menos Eu espero que faça Vamos ver como é que Vai ficar isso aqui Vamos ver se do jeito Que eu tô fazendo Vai fazer algum sentido, né? Eu não sei Eu espero que sim Olha E esse aqui Just a Momento E Fantastic Hat Caramba Que da hora, hein? Essa loja É uma loja de... Hum... Esse Just a Momento aí Essas duas lojinhas aqui São lojas de souvenir As duas são lojas de souvenir Acho que eu vou colocar ela, mano Mas não vou colocar ela agora, não Mas depois eu acho que Eu vou tentar colocar ela Achei legal Da hora Apesar de ser sci-fi, né? Eu acho que Vai ficar bacana Bacana, bacaninha Eu vou colocar aqui um Planet Coaster Bebidazinha aqui Bonitinho Que nem eu coloquei Do outro lá Colocar ela mais ou menos assim E agora eu vou colocar A barraca de bebida aqui Sendo que tem O milkshake também Só que eu vou tirar o milkshake E vou colocar outra coisa Como eu fiz mais ou menos Do... No outro lá Que eu também construí Onde eu vou colocar Essa bodega Colocar mais ou menos Pro lado de cá Pode ser Colocar aqui assim Aí a gente vem E edita Edita essa bodega Tirando todos os Os... As decorações Que não fazem o menor sentido Porque eu vou tirar a loja Exato Ficou meio que o ar-condicionado Mas não tem problema não O ar-condicionado Pra ficar A gente vem aqui nas bebidas E pega Sei lá, mano O... É... Gulp Energy Se eu não me engano Ele vende bastante O café já tem ali Esse Gulp Energy Que a galera curte ele Então acho que eu vou colocar Ele mesmo Gulp Faz tipo um Efeito sonoro Mano, nesse jogo Os detalhes deles É muito impressionante Eles fizeram um jogo Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Esse jogo aqui Ele é fluido Você tem a sensação Que você tá jogando Um jogo que foi feito Com carinho Entende? Muito foda E... Enfim Tá bom Eu acho que Eu quero comprar Aquele prédio de sci-fi Lá Aquele prédio muito louco Eu já tenho mais ou menos Na minha cabeça Como eu vou fazer A decoração em volta dele Cadê, 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 cadê Esse aqui, né? Esse mesmo É muito legal, mano Achei massa pra caramba Esse prédio Coloca ele mais ou menos Aqui assim, ó Daí A minha decoração Pra ele Vai ser tipo assim Colocar um monte de Árvore, né? Bem alto Um negócio bem Pra dificultar a visão mesmo Nesses pontos aqui E deixar só Essa parte aqui Visível De fato, entende? Como a gente De vegetação Eu tô usando mais É a árvore mesmo Vocês estão percebendo Pra fazer A decoração Esse por enquanto Tá sendo o meu Minha linha, né? Tá, peraí Peraí Também está isso aqui Pronto Aí a gente vai fazer aqui A saída do banheiro, né? A gente conecta o banheirinho Conecta aí, meu filho Muito obrigado Beleza? Conectou nos dois Ali Conectou, né? Sim Peraí Eu acho que tá conectado, né? Ou não? Peraí Agora tá Não tava Agora eu vou ter que diminuir Um pouco o comprimento aqui E carinha Essa parte de alimentação Vai ficar legal Se ficar do jeito Que eu imagino, né? Que eu estou imaginando Ou ao menos Tentando imaginar aqui Peraí Peraí O jogo tá dando umas travadinhas Mas não é só o jogo, não, né? Eu não vou botar a culpa No jogo em si Porque o meu PC Tá uma beleza Ultimamente, cara Aqui tá Tá complicado, viu? Ultimamente ele tá me deixando Triste Tá me deixando bem triste Calma aí, carinha Por enquanto eu não vou conectar nada Em nenhum lugarzinho As estradas Eu vou só passar por perto Entende? Calma aí Aqui Acho que vai ficar muito Vou diminuir o comprimento Isso Aí a gente vai virando aqui sim Isso Vai virando Vem pra cá Exato Aí a gente passa aqui sim Na portinha Eita, porra É lá em cima, mano Nossa, que da hora, velho Olha isso aqui, mano Ele fica no segundo andar, cara Nossa Muito foda Curti Curti Não sabia que ficava no segundo andar Nossa, dá pra me trabalhar, hein? Dá pra me trabalhar com isso aí, hein? Acho que eu vou fazer o seguinte então Sabe a sua? Vou fazer um pouquinho diferente Vou trazer ele mais pra cá Porque trazendo ele pra cá Eu consigo aumentar Aumentar esse comprimento Isso Aí a gente coloca uma escada pra ir pra lá A gente reduz aqui o comprimento de novo E agora a gente vem e coloca um Uma saída ali pro Esqueminha Não é isso? Conecta Eita, não conectou Aí, pronto É legal Mas Isso não é bom pras vendas, né? Porque os caras tem que Enfim Não dá pra me colocar ele Onde tem muito movimento Justamente pelo fato dele Enfim Os caras tem que subir uma escada, né? Isso Daí a gente passa por aqui A gente passa por aqui Vem por aqui Pronto Sai aí Agora aqui eu vou fazer outra estrada Estradinha mais ou menos Passando por aqui Assim Será que dá pra me colocar aqui? Dá Maravilha Ficou Ficou da hora Ficou mais ou menos do jeito que eu pensei mesmo Então beleza, ó Ficou mais ou menos Do molde Da minha outra Praça de alimentação Algo não padronizado Que é o meu objetivo por enquanto Aqui no Spark Eu não tô fazendo Nada padronizado Agora é só conectar aqui mesmo Nas entradas Eu não gosto de deixar uma entrada Muito longe Do Da estrada, entende? Justamente pelo Pelo que eu já falei, né? Tipo É sempre bom você deixar O As lojas Tipo assim Onde tem o mais próximo do movimento Pra galera Passar em frente de fato, né? Do Da coisa É sempre bom Vou construir mais uma Estradinha aqui Pronto É Então temos uma praça de alimentação Ela sem a decoração Vai ficar bem Crua, né? Tá crua Pra caramba Fica meio Sei lá Sem sal Então Eu vou Quando eu botar a decoração Vocês vão ver mais ou menos Como é que ela vai ficar Quando eu colocar as árvores E tudo mais Não vou fazer esse vídeo Porque é chato Pra caralho De se assistir Uma coisa dessa Se já não é tão legal Assistir construindo Na verdade Construindo até É muito mais legal, né? Construindo e tal Vendo a estrutura, né? Que nem eu fiz aqui Do que realmente Fazendo decoração Construindo uma árvore Ficar uma hora Vendo quais árvores vão melhor Pra colocar Ficar tirando e colocando E tudo mais Aí a decoração É bom de se ver Pronta, né? Nossa senhora Dei o play ali O FPS dropou lá embaixo Cara Esse PC meu Eu já estou A ponto de pegar ele E jogar na parede Mas eu sei que o problema Não é só do PC, cara Essa é a grande questão Tipo assim Quando você grava, galera Aí ó Agora o jogo Ele vai Ele vai respirando Aí ele volta ao normal O O problema não é só o jogo O sistema também Conta muito, né? Tipo Quando eu formatei Ele fica levinho Assim como 99% dos PCs, né? A não ser que o seu PC Seja extremamente Defasado Quando você formatei Ele fica levinho Então você O problema é você Manter ele desse jeito, né? Eu sou um cara que Não costumo Infelizmente Mantenha o meu PC Muito limpinho Né? Não façam isso em casa Mantenha o seu PC Limpinho e organizado Pra você não passar Isso que tá acontecendo Ai, maravilha Colocar aqui as Os banquinhos, né? Bonitinho Eu coloco sempre Alguns banquinhos Perto das Entradas Das lojas Isso porque A galera Compra e já sinta, né? Tranquilão Ah Vou colocar um aqui também Até agora eu não vi Mas eu lembro que No roller coaster A galera também Ouviu os comentários Da galera falando Não, mas você compara pra caramba É verdade Eu comparo E eu vou comparar, velho Porque isso aqui, mano Esse jogo aqui Quem tá jogando ele 90% Jogou o roller coaster Mas tinha o esquema Dos seguranças Não sei se vocês lembram, né? Que tinha criminalidade Que os caras destruíram os bancos Eu nunca entendi muito bem Como aquilo funcionava Pra ser bem sincero Mas, enfim Era chato Aqui a gente não tem isso E não faz a menor falta Vou te falar bem a verdade Vou colocar agora os lixinhos Bonitinho Aí daqui a pouco, galera Eu vou ter que começar A zonear os Os faxineiros Porque o parque Já tá começando a ficar Um pouco grande E acaba que Os faxineiros Já não conseguem Cobrir o parque Com grande eficiência Entende? Eles começam a ficar Concentrados num só lugar E tal E começam a ficar Meio bosta Então eu acho que Eu vou dar uma melhorada Nisso aí Outra coisa também É que eu sei Que tem um poste, tá? Eu tô ligado Que é esse aqui, ó Acho que eu vou colocar Uns postes pelo parque Vai É uma coisa que eu não coloquei Até agora Pra ser bem sincero É... Até porque também A noite nesse jogo Ela é muito curta, né? Não sei se vocês chegaram a ver Mas é só Uns segundinhos Assim Negócio bem curto Mas eu vou colocar assim Uns postes aqui Principalmente aqui na entrada, né? Pra dar aquele naipe Ó Aqui ele fica aceso O poste Legal Legal pra caramba Da hora Agora a gente vai virar Colocar lá de cá Agora eu posso ficar aceso Tem como vir De onde a galera Tá vindo Ah, se bem que tem como eu ver De fato, né? Onde eles estão vindo Eles surgindo aqui Inclusive tem como Botar um poste aqui Ou não Pra gente mentir Não Que tá fora dos meus terrenos Do parque, né? É, o lugar mais próximo É aquilo lá mesmo Que eu botei aqui Beleza Então colocamos uns postes ali Eu acho que eu vou colocar uns postes Pro lado de cá também Mas eu não vou colocar muito poste, galera Pra não Não sujar muito O visual do parque Entende? Eu não quero fazer isso Ficar lotado de poste Eu gostei do jeito que tá Não quero Ficar botando um monte de coisa Mas é importante, né? Os postezinhos Eu quero ver como é que vai ficar a noite Se ficar massa Se eu ver que ficou da hora Talvez eu construa mais Com mais frequência Aí eu vou espalhar pelo parque E eu não vou fazer isso em vídeo Esses daqui que eu tô colocando É mais pra teste mesmo Vou colocar um aqui também Opa! Coloquei um poste em cima do Em cima da árvore, cara Como assim? Pronto Prontinho Vou acelerar agora Acho que eu vou colocar também uns postes Aqui nessa praça de alimentação Certo? Vou colocar uns aqui Principalmente nessas esquininhas Caramba Esse... Nossa O bagulho de girar aqui Tá me... Tá me trolando Tá difícil de... De ver aqui Pra onde o negocinho tá indo O joguinho Não faz isso Para de fazer isso Beleza Pode colocar um pouco aqui Nope Coloca um pouco aqui Um aqui já tem Coloca um aqui também Nessa junção de estrada Eu acho que o poste fica... Faz mais sentido Colocar Nas esquininhas E um aqui E um aqui Então eu acho que... Enfim Ficou posteado Tá posteado aqui Aí a gente vai ver de noite Como é que vai ficar Então eu vou acelerar agora E bem A gente tem brinquedos Pra construir ainda Inclusive Por enquanto Eu acho que Essa próxima alimentação Vai ficar Bem vazia Bem vazia Inclusive Uma das coisas Que eu tenho que mudar Aqui É colocar 50 centavos Pra usar o banheiro Que eu vou fazer O mesmo padrão Pra todos os banheiros 50 centavos Se você quer usar o banheiro Você vai ter que pagar 50 centavos E mesmo assim 50 centavos Não dá pra pagar A manutenção Do banheiro Inclusive Vou dar até uma olhada Num outro banheiro Pra ver se Ali pelo menos Está pagando a manutenção Olha Nossa Quatro pessoas Deixaram de ir Provavelmente Porque estavam sem dinheiro É Não Na verdade Está até pagando O lucro desse Acaba Acaba Suprindo aqui O prejuízo desse Algumas pessoas Deixaram de ir no banheiro Mas Foram poucos Foda-se Foda-se Tá O decoração Que eu já disse pra vocês Mais ou menos Como é que eu vou fazer Eu não vou fazer agora Então Deixa eu ver aqui Os brinquedos Ah Se bem que Provavelmente tem pesquisa Que já terminou aqui Não é verdade Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Aí ó Realmente E também vai liberar agora Aí ó Tá ficando de noite Yo Olha as luzinhas Que coisa bonita Ah Não é nada muito empolgante Vai É da hora Eu acho que eu vou espalhar Uns postes por aí Mas Tá vendo A noite é muito pequena Acaba que os postes Tipo assim A função deles em si É dois segundos Tá Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui Beleza Saiu aqui A Espiral Monte Russa Espiral Espiral Não sei Gears of Fear Eita Open Parece Parece Tipo um carrossel Vou pegar mais aqui Eu não vou pegar Lanchonete Mano Porque As marcas que a gente Se bem que eu preciso De pegar Eu preciso pegar Pra liberar O shopping Aquelas institutos Que eu baixei No workshop Eu preciso das lojas Liberadas Eu preciso de todas Porque Se eu não me engano Os que eu baixei lá Usam todas as lojas É um bagulho absurdo mesmo Ah Eu acho que eu vou construir Um brinquedo Só pra não perder a tradição Pelo menos um brinquedo aqui E eu quero construir Esse brinquedo Esse aqui Que vai lá em cima Caramba Pera aí Cara Eu tive uma ideia aqui Só que eu acho que Eu não vou fazer isso não Não aqui Não desse jeito Mas é mais ou menos Assim que eu Quero fazer Não cabe também Mas eu quero colocar Esse brinquedo Como se fosse Tipo numa junção De estrada Entende Pra ele ficar no meio Tipo assim Você tá seguindo a estrada E você vê o negócio Na sua frente Assim gigantesco Tipo como se fosse Aqui assim Seguindo E eu coloco ele aqui Assim saca Aí a estrada Meio que dá a volta Nele assim Mano Vai ficar muito da hora Vai ser Do jeito que eu tô imaginando Ah Mas vamos colocar um brinquedo Não Insane Eu já tenho Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho Eu não tenho esse Gears of Fear Não sei Ele é bem caro 3.100 e tanto E é pequeno Caro Mas é pequeno Cabe bastante gente Não cabe gente Pra caralho Olha o tanto de assento Que tem É dos dois lados E ele é muito radical Ah Outra coisa Que eu esqueci De colocar Verdade Tem que colocar É o posto de saúde Sim Eu tenho que colocar Tem que colocar Tem que colocar essa bodega Colocar a entrada aqui Saída pro lado de cá Saída sempre do outro lado Pra galera Quando ir embora Passar de novo Na entrada Vamos lá Saída a gente faz padrão mesmo Isso A fila Não Não é essa E é mais larga Essa fila aqui pode ser um bocadinho maior Porque vocês viram É bastante gente Inclusive deixa eu olhar Nas informações do brinquedo Pra ver quantas pessoas Vão por vez Mas eu acho que é muita gente Ser bem sincero Acho que é gente pra caralho Vou abrir aqui já Vou habilitar o passe prioritário também Ah Eu também tenho que construir A cabaninha ali De informação Pra galera pegar Calma aí Deixa eu ver aqui Passe prioritário Vou colocar a entrada do passe Aqui E a saída do passe Aqui A gente faz o Caminho Isso Outra coisa também Eu sei que eu posso mudar o layout Do caminho do passe prioritário Mas eu vou deixar pretinho Mesmo assim Pra Dar a sensação de diferenciado Ah Deixa eu ver aqui Informações Não é isso Não é isso Quero saber quantas pessoas Ele vai com meia lotação Meia lotação Ele não fala quantas pessoas Não fala Peraí Deixa eu ver aqui Talvez na hora de construir Fala Não fala Realmente não fala Mas eu não tô vendo Não sei que eu esteja cego Mas é bastante gente A gente sabe que é bastante gente Whatever Tá bom Tá construído Vamos construir outro Vai Não tem dinheiro mesmo Se bem que meu dinheiro Lá vai indo pro ralo Vamos dar uma olhada Nas minhas contas Pra ver se elas estão fechando Mas eu vou construir Outro brinquedo aqui Eu não sei se eu construí Um brinquedo família ou radical Eu tô meio que misturando Até agora eu não Eu não priorizei Nenhum lugar pra brinquedo de família E outro lugar pra brinquedo radical O lugar que tem mais brinquedo família É esse canto aqui Mas eu até agora não priorizei E o lugar que tem muito brinquedo radical É esse canto aqui Mas E nem pretendo priorizar na real Eu quero que a galera Bateu a vontade em brinquedo de família Vai ali no canto ali que tem Bateu a vontade em outro Vai em outro que tem Entendeu E assim vai Esse chair on play Ah eu sei Esse brinquedo aqui Esse brinquedo aqui Ele não é de família Ele é bem radical na real É aqueles brinquedos As cadeiras são suspensas Ele começa a rodar As cadeiras começam a voar Tá ligado Ele é bem da hora Na real Ele é bem da hora Construir ele aqui A questão é como eu vou construir Eu acho que eu vou construir ele aqui sim Aí a entrada vai ficar Pro lado de cá A saída vai ficar Pro lado de cá Eu sei que o ideal É trazer ela pra cá Mas é que eu vou construir Um outro estrado aqui no meio Tá ligado Meu parceiro Toda hora Esse comprimento reseta Essa largura Cai bastante gente também Nesse brinquedo O da hora de eu fazer Essas filas curvas Tipo minhoca Assim É que tem como Eu colocar Coisa entre as filas Aí a fila não fica Tão chata Tão boring Que nem geralmente é O passo prioritário Entrada do passo Vou colocar mais ou menos Aqui assim Um pouco mais pra frente Isso Exato Pode abrir o brinquedo Aí agora eu vou Não esquecer da saída Do brinquedo Isso A gente vai passar Essa estrada Mais ou menos Por aqui sim E aí mano Essa estrada Por enquanto Vai encerrar aqui Mas Eu vou Ver pra onde ela vai ir É mais ou menos O mesmo esquema Que eu fiz com os outros Aqui sim As estradas passando Pelo meio dos brinquedos E tal E tudo mais Isso é mais ou menos A mesma ideia Enfim É Esses brinquedos Já vão começar A trair algumas pessoas Por lá de cá Eu vou colocar As lojas Que eu tô esquecendo Um kioskizinho De formação Óbvio Eu preciso dele Pra vender os passos Prioritários Acho que eu vou colocar Esse kioskizinho De formação Aqui mesmo Ou aqui Acho que eu vou colocar ele aqui Ó Ou aqui Ah sei lá mano Tô na dúvida Ó Daria até pra me colocar Ele tá aqui Na real Ó Não Acho que eu vou colocar ele aqui Não combinou pra caramba Aqui Tá Tá Ele vai ficar muito grudado Não Acho que eu não vou Ou vou Aff Dúvidas 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 Acho que eu vou sim Vou sim Coloca ele Tá bom Outra coisa também Que eu esqueci Foi o negócio Aqui de Caixa eletrônico Vou colocar ele Acho que Esse caixa eletrônico Eu vou colocar ele Um pouquinho mais pra cá Uma coisa aqui assim E o Que mais? O posto saúde Obviamente Esse posto saúde Eu já sei onde eu vou colocar ele Vou colocar ele aqui sim Ó Dá pra me colocar ele até aqui Na real Dá pra me colocar ele aqui Só que eu não vou colocar ele ali não Com aquele aqui mesmo Ó O meu O outro posto saúde Tá lá na frente Esse aqui então Eu vou colocar ele aqui Na verdade Quanto mais longe Do outro Melhor Pronto Tudo bonito Tudo suave Agora toda a infraestrutura Tem aqui disponível E outra coisa galera Mais pra frente Isso não é uma coisa agora Mas mais pra frente A gente tem que começar a preocupar Com o transporte De 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 visitantes Transporte da galera Porque o parque Ele começa a ficar muito grande Imagina O mapa ele é bastante grande Tá E A partir do momento Que você tem que chegar aqui Por exemplo O mapa vem até aqui Não vem? Acho que sim Acho que ele vem até mais ou menos aqui Sim Então A partir do momento Que você tem um parque aqui Olha lá onde tem a entrada O cara pra vir a pé aqui É muito Muito demorado Muito difícil Quanto mais longe As coisas vão ficando Mais Menos Menos É a frequência De pessoas lá Entendeu? Então Você tem que construir Serviços de transporte Como se fosse transporte público De fato Tipo Metrô Sei lá Sem vento Eu fazia isso direto No roller coaster E é uma das partes Mais desafiadoras do jogo Vou te falar bem a verdade Não sei como vai ser aqui Porque aqui você tem muito mais Liberdade de construção Então isso é um ponto Muito positivo Mas Era Era uma parte bem chata Enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like A gente se inscreve Se você também De curtir Compartilha esse vídeo Na página do Facebook Que ela está na descrição Dicas construtivas E sugestões Existindo nos comentários Que é muito importante Eu estou gostando Do nosso parque Está ficando legal Ele ficou um pouco vazio Aqui nessa parte Como está dando para ver Ele meio que está Meio paia Mas Vai ficar da hora Depois que eu Vou colocar Desse episódio para o próximo Eu já vou arrumar a decoração Colocar as árvores Ver o que eu vou fazer ali Então no próximo episódio Vocês já podem esperar De ver uma coisa mais legal também Eu vou dar uma olhada Para ver Porque o jogo Ele vai ficando pesado A gente está com 2 mil visitantes Então é normal Que o jogo vai ficando pesado Mas enfim Comecei a ver esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Like, favorito E é isso aí galera Muito obrigado a todos Até a próxima